Olá meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras, meu nome é Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E para que você possa fazer a programação da maneira correta, é importante que você leia todas as instruções aqui na descrição, tá? E pessoal, quero informar para vocês que depois de tanto tempo de espera, já ficou pronta aqui a nossa audioterapia de massagem tântrica, tá? É um conteúdo realmente incrível, vou deixar aqui na tela as informações, tá? A gente contou aí com a ajuda de uma profissional da área, ela montou toda a estrutura do áudio, tá? Todas as manobras, todas as técnicas que são descritas no áudio, ela vai realmente te guiar para que você mesmo possa executar todas as manobras de maneira assertiva, eficaz e no final você vai conseguir atingir aí o resultado, tá? Então eu vou deixar as informações passando aí na tela para vocês verem e o link é o primeiro aqui da descrição, passa lá e confira. Aproveite! A partir de agora, preste atenção apenas nesse áudio. Relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo. Da cabeça até os pés. E dos pés até a cabeça. Quanto mais você escuta esse áudio, mais tranquilo e relaxado você se sente. Relaxe. Relaxe. A partir de agora, você começa a perceber que você pode ir nas fazer o que é a coisa. Minha personalidade é você estar no controle de tudo e eu sei exatamente o que você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade. Você pode liderar qualquer pessoa. Autoconfiança é você estar no controle de tudo e você está no controle de tudo e você está no controle de tudo e você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade e você pode liderar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Autoconfiança te define. Eu sou forte e você está no controle de tudo e você está no controle de tudo e você está no controle de tudo. Você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade. E você pode liderar qualquer pessoa. A autoconfiança te define. E você é destaque por onde passa. Você pode fazer qualquer coisa. Você está no controle de tudo. Você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade. E você pode liderar qualquer pessoa. A autoconfiança te define. E você é destaque por onde passa. Você pode fazer qualquer coisa. Agora, você está no controle de tudo. E você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade. E você pode liderar qualquer pessoa. A autoconfiança te define. E você é destaque por onde passa. Você pode fazer qualquer coisa. Você está no controle de tudo. E você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade. E você pode liderar qualquer pessoa. A autoconfiança te define. E você é destaque por onde passa. E você pode fazer qualquer coisa. E você está no controle de tudo. E você tem total certeza que você nasceu para liderar. A liderança faz parte da sua personalidade, você pode liderar qualquer pessoa, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode fazer qualquer coisa, você está no controle de tudo, você tem total certeza que você nasceu para liderar, a liderança faz parte da sua personalidade, você pode liderar qualquer pessoa, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode fazer qualquer coisa, você está no controle de tudo, você tem total certeza que você nasceu para liderar, a liderança faz parte da sua personalidade, você pode liderar qualquer pessoa, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode fazer qualquer coisa, você está no controle de tudo, você está no controle de tudo, você tem total certeza que você nasceu para liderar, a liderança faz parte da sua personalidade, a liderança faz parte da sua personalidade, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode liderar, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode liderar, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você é destaque por onde passa, você é destaque por onde passa, você pode liderar, você está no controle de tudo, você está no controle de tudo, você tem total certeza que você nasceu para liderar, a autoconfiança, a autoconfiança, a autoconfiança, a autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, 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 Eu sei exatamente o que eu quero, a liderança faz parte da sua personalidade e você pode liderar qualquer pessoa, autoconfiança te define, você é destaque por onde passa, você pode fazer qualquer coisa, você está no controle de tudo ao meu redor, você está no controle de tudo. Obrigado por assistir.